Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira e depois do Massacre em Genosha, da possível morte do Magneto e do Gambit, todo mundo pensou o Cable vai voltar e vai arrumar tudo? E se o Cable não conseguir voltar no tempo pra arrumar isso, pra cancelar esse ataque aí que teve em Genosha, como é que fica? Se o Massacre em Genosha for um evento canônico, porque aí se foram vários X-Men importantes, além de vários mutantes, foi Magneto, foi Gambit, foi Benji, o Clube do Inferno, a Madeleine Pryor, Cristal, aparentemente vários X-Men importantes se foram nesse ataque. Magneto e Gambit podem realmente voltar? Pois é, naquela cena sensacional em que o Magneto supostamente morre ao lado do Sanguessuga, ele chega e chega perto do Sanguessuga e diz, não se preocupe. Por que que no momento da morte dos dois, em que eles estariam sendo atacados, o Magneto diria pra ele não se preocupar? O Magneto sabe o que faz, e o Sanguessuga tem poderes que são bem interessantes nesse sentido, e o Magneto sabe disso. Por exemplo, o Sanguessuga, ele anula os poderes mutantes de quem chega perto dele por alguns momentos, e isso pode tirar do Sentinela Godzilla, aquele gigantesco, a questão dele ser um mutante nível ômega, que ele tava rastreando o mutante nível ômega, e aí o Sentinela atira e diz, mutante nível ômega, eliminado. Pode ter sido por conta dos poderes do Magneto terem desaparecido, e eles não conseguiram rastrear. Mas tem outro motivo, que também faz muito sentido, porque o Sanguessuga tem outros poderes. O Sanguessuga anula energia elétrica de fótons, também de fogo e também de armas. E se o Magneto já tava sabendo que o Sanguessuga tinha esse poder, o Magneto pode estar utilizando isso e diz pra ele não tenha medo. E aí o Sanguessuga anulou os poderes do Sentinela atacando o Magneto, e aí eles não morrem. Mas e o Gambit? Esse pelo jeito ali, pela cena, já era, né? Não tem como voltar, só retornando realmente como um cavaleiro do Apocalipse, como já aconteceu nos quadrinhos, que ele se torna o Cavaleiro da Morte. Então pode muito bem acontecer isso, ele morreu realmente, mas o Apocalipse pegou ele e ele se torna um dos Cavaleiros do Apocalipse. Isso pode acontecer não só com o Gambit, mas também com o Benshi, que a princípio morreu ali naquele ataque. E a gente sabe que o Benshi, apesar de não estar fazendo parte da equipe dos X-Men nessa animação, ele teve algumas participações importantes. E ele poderia retornar também como um Cavaleiro do Apocalipse, lembrando que nos quadrinhos o Benshi morreu, e retornou como um dos Cavaleiros do Apocalipse. Isso pode acontecer, mas o Apocalipse não vai transformar todos aqueles mutantes e cavaleiros do Apocalipse, né? Então alguma coisa precisa acontecer. Uma possibilidade é o Cable voltar no tempo, mas não conseguir anular o ataque por ser um evento canônico. Isso pode acontecer, mas como ele já sabe o que aconteceu, ele pode chegar um pouquinho antes e evitar ao máximo o número de baixas nesse massacre. salvando vários mutantes, inclusive vários mutantes importantes que acabaram morrendo ali. Pode salvar até a sua mãe, a Madeline Pryor. E aí ter aquele massacre todo acontecendo, mas com o número de baixas reduzido. E aí pode salvar, inclusive, o Magneto e o Gambit, caso eles realmente tenham morrido. O peso da tragédia foi muito forte para simplesmente anular completamente. Mas se acontecer isso, do Cable tirar o maior número de pessoas que ele conseguir, não diminui o que aconteceu com o roteiro de X-Men 97, mas pode salvar vários personagens que ficariam em falta ali na história. Imagina se morre todo mundo daqueles personagens ali. Foi muita gente importante. Então daqui a pouco poderia ter uma modificação e vários não morrerem. O que diminuiria um pouco o número da tragédia, o fator surpresa. Mas vamos esperar, né? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Mas diz aí, será que o Cable vai conseguir voltar no tempo e impedir a tragédia de Genosha? Ou não? Comenta aqui embaixo e não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar aquele like para não perder absolutamente nada. Todas as análises de X-Men 97 você vai encontrar aqui. Eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre X-Men 97. Até mais!